Ovo surpresa O que será que tem dentro do ovo? É para brincar no parque Ela vai para cima e para baixo Começa com a letra G Uma gangorra Gangorra E aí? Queremos saber se você gostou Deixe sua opinião e inscreva-se Deixe sua opinião e inscreva-se Deixe sua opinião e inscreva-se Deixe sua opinião e inscreva-se